Fala galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte, como vocês viram aí no título, mano, eu não acredito que isso deu certo, tá? Não acredito que eu fiquei invisível com o poder do predador e o cara não reparou que eu tava atrás dele, ou ele achava que eu não sabia que ele tava lá, né? O que é pior, até porque o cara tava um montinho de areia ali, né, parado, só esperando. Enfim, galera, essa partidinha aqui, na verdade, eu fiz pra fazer alguns desafios, eu faço aqui todos os desafios diários, né, pra pegar aqueles 30 mil XP, até porque eu quero desbloquear ali todos os estilos das skins, mas enfim, deu pra mandar a famosa tiolada. Tiveram ali algumas balas, algumas balaças ali de sniper, então espero que vocês curtam o vídeo, se vocês curtirem, deixa o like por aqui, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E lembrando, rapaziada, chegou aquele momento que eu falo todo santo vídeo, código RAFA na loja! Se você quiser me apoiar, é claro, é só entrar na loja de itens, colocar o código RAFA, R-A-F-A. Dessa forma, você já vai estar me apoiando e me ajudando pra caramba, tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês que já me apoiam, vocês me ajudam demais, demais, demais mesmo. Então, código RAFA na loja, tá bom? Bom, faço live todo santo dia por muitas horas, lá na outra plataforma, se você quiser acompanhar, vai aparecer aqui na tela. Segue lá, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhuma live. Eu abro live na parte da manhã, mais ou menos umas 10h30, 11h, e vou até umas 5, né? Então eu fico aí por muitas horas em live, então bora trocar uma ideia, bora acompanhar as balas ao vivo. E me segue também no insta, arroba rafagode, beleza? Agora, sem mais enrolação, gente, bora pra partidinha, vamos que vamos, e é isso aí. Bom, vamos voltar lá em litoral límpido, precisamos... Eu encontrei um, alguém sabe onde tá os outros? Alguém tem ideia? Independente... Ah, não tem jeito que esse cara está atirando em mim, velho, eu vou atirar nele. Onde esse cara tá? Ali dentro, né? Toma, tonto! Tomou bala de SMG a 150 metros, velho. Seu bobão. Tem que parar aqui, velho. O que é isso? É um bote. Ah, aqui, ó. Vou ter mais um. Oba! Tão... T sûrograma daqui, o terceiro GT não, meu amor. Tão... 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 Que jogo vinho. Sai do meu jogo. Você acha que eu tinha material pra tudo isso? Nem sei como eu tinha material pra isso tudo. Falar pra vocês. Nem sei mesmo. Preciso dar dano de pistola, galera. Eu deveria ter pego aquela pistolinha ali, ó. Que droga, viu, mano? Que droga. Vou pegar lá. Se alguém me derrubar, acontece. Não é, mano. Não tem problema. Era assim, mano. Essa é a história. Oxe, aquela... Oxe! Ah, ué. Ô, bot, pera aí. 52 e... Essa é uma movimentação curiosa, né? Do bot. Ó. Ele atirando de lado é engraçado, né? O, bot. Ah. O, bot. Eeeh, voa, voa, voa! Eu preciso dar dano de pistolinha, mano, é por isso que eu to carregando essa pistolinha aqui, meu deus, tem outro cara, tem outro cara, tem outro cara, galera. Eu não sabia que... Eu não sabia que quando eu batia na parede de areia ele dava dano na parede, ai que engraçado, velho. Eu acho que conta o dano na tropinha. Contou? Eu acho que talvez tenha contado. Oh! Olha alguém daqui! Uh! É uma porcaria? Sim. Contou a missão? Contou. Certo. Vou pegar um pouquinho de material. Eu não lembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.